Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o quarto dia da novena aos Santos Anjos da Guarda. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é aquele momento para colocarmos as intenções dos nossos corações nesta novena. Oração Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, louvores vos sejam dados por todos os séculos dos séculos, assim seja. Senhor Deus, que por vossa imensa bondade e infinita misericórdia, confiaste cada alma humana a cada um dos anjos de vossa corte celeste. Graças vos dou por essa imensurável graça. Assim, confiante em vós e em meu santo anjo da guarda, a ele me dirijo, suplicando-lhe velar por mim, nesta passagem de minha alma pelo exílio da terra. Meu santo anjo da guarda, modelo de pureza e de amor a Deus, sede atento ao pedido que vos faço. Deus, meu Criador, o soberano Senhor, a quem servis com inflamado amor, confiou a vossa guarda e vigilância a minha alma e meu corpo, a minha alma a fim de não cometer ofensas a Deus, o meu corpo a fim de que seja sadio, capaz de desempenhar as tarefas que a sabedoria divina me destinou para cumprir minha missão na terra. Meu santo anjo da guarda, velai por mim, abri-me os olhos, dai-me prudência em meus caminhos pela existência. Livrai-me dos males físicos e morais, das doenças e dos vícios, das más companhias, dos perigos e nos momentos de aflição, nas ocasiões perigosas. Seja meu guia, meu protetor e meu guarda contra tudo quanto me cause dano físico e espiritual. Livrai-me dos ataques dos inimigos invisíveis, dos espíritos tentadores. Meu santo anjo da guarda, protegei-me. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reflexão. A terrível Segunda Guerra Mundial deixou em ruínas muitas cidades alemãs. Em uma delas, uma senhora caminhava numa rua entre os escombros com sua filhinha de cinco anos para ir a um armazém. De repente, a menina para, permanecendo imóvel. A mãe volta-se para fazê-la caminhar quando houve um grande ruído. Olhando espantada em frente, viu toda uma parede tremer e cair com um grande estrondo justamente no lugar em que a mãe e a filha deveriam estar no momento se não tivessem parado. Comovida, a senhora abraçou a filhinha e disse, Se você não tivesse parado, nós estaríamos esmagadas. Por que você parou? A menina perguntou-lhe surpresa. Mas a senhora não viu? Na minha frente, parou um moço muito bonito de túnica branca que não me deixou caminhar. Emocionada, a mãe exclamou, Minha filha, você viu o seu anjo da guarda. Nunca se esqueça disso pelo resto de sua vida. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 7, lemos, E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma claridade naquela habitação. E tocando Pedro em um lado, o despertou dizendo, Levanta-te depressa. E caíram as cadeias das suas mãos. Oração final. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Muito bem. Eu espero vocês amanhã para o quinto dia da novena aos Santos Anjos da Guarda. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Deus lhes abençoe. e do Espírito Santo. O que Deus abençoe Obrigado.